Estou aqui terminando as lições de casa, tô quase acabando, nossa, falta só essa Naruto, você tá em casa? Quem tá me chamando? Eu tô ouvindo alguém me chamando Naruto, abre aqui a porta Ai, ai, já vou, já vou Ai, quem será que tá lá em casa? Anda logo, você tá demorando O que foi, o que foi? O que? Sacro, o que você faz aqui? Eu quebrei a sua campainha de tanto tocar E o que você tá fazendo aqui? O que? A Hinata também tá aqui? E a Hilo também, o que vocês tão fazendo aqui? Vieram na minha casa, pra quê? Vieram falar com você Então dizem, bucha, logo que eu tô terminando as lições de casa Eu nunca faço, e quando eu... Não, o que é isso? Você não disse que veio falar comigo? Vem, meninas, vamos rápido, peixar ele Não, não, sai pra lá Ei, o que é isso? O que vocês tão fazendo? Volta aqui, Naruto Não, 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 sai pra lá, eu vou voltar pra ele na minha casa, isso sim Não, sai pra lá, sai pra lá E a gente vai junto O que? Vocês entraram aqui? Não, 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 você não pode ficar invadindo minha casa O que vocês tão fazendo? Agora que podemos, você vai ser beijado por nós três Não, não, não Não, olha, o Hinata, o Sakura Você falou que só queria falar comigo e não me beijar Não, eu tô falando, beijando Não, não, não Não, me deixa quieto, me deixa em paz, olha Vem, meninas, vamos beijar ele aqui rápido Eu vou ter que me esconder em algum lugar Vem, vem, vem Ai, caramba, eu vou ter que me esconder aqui Eu me estou escondido, vocês não vão me achar O quê? Não, sai pra lá, sai pra lá Ai, caramba, viu? Vem logo, vem logo Não pode dar gente, é só um beijinho Que isso é um beijinho? Sai pra lá Olha, ô, Sakura, pera, pera então, calma Ai, eu cansei Olha, me conta, o que você tá fazendo? Por que você quer ficar me beijando assim do nada? Você, a Inu e a Renata É que eu e as meninas fizemos uma competição O nome de quem te beija mais E a gente não pode parar de te beijar, entendeu? Mas como assim, como assim? Não, 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 pera, pera, para de beijar, para de beijar Eu tô ganhando, elas nem estão te beijando, só eu Para, para, só eu Não, 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 pera, pera, calma Para de beijar, para, pera, deixa eu perguntar mais uma coisa E é uma competição valendo o quê? O que o ganhador vai ganhar? Valendo, beijo do Naruto Não Não Não, me deixa em paz, me deixa quieto, olha Eu não quero beijar vocês Eu já avisei que eu não quero beijar vocês e... Amigo, volta aqui Não, 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 não Olha, isso não é permitido aqui na Aldeia da Folha Beijar alguém sem a pessoa querer Isso é injusto Claro que é permitido, é permitido sempre Não é... Agora vem aqui logo Olha, se eu chamar um Hokage, vocês vão ser presas É isso mesmo Eu vou lá na delegacia, vou chamar um Hokage para prender vocês O quê? O que chama Hokage? Volta aqui Não, 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 sai para lá, sai para lá Maroto, volta aqui Vou subir aqui Não, não, sai para lá Olha, eu vou subir aqui, vou me esconder Onde ele está aí? Maroto Aqui, eu vou subir aqui Espera aí, espera Ele está indo muito rápido Como eu vou subir aí? Se esconde aqui, se esconde aqui O quê? Não, você me achou aqui Por quê? Sim, vai logo Não, não acredito, não acredito Eu tenho que sair daqui, eu tenho que fugir daqui Ai, ai, caramba, elas estão me achando em todos os lugares Nossa, isso aqui é muito alto O quê? Ô Sakura, eu vou ter que ir lá na delegacia O quê? Cadê você? Infelizmente, eu vou ter que ir lá na delegacia Para chamar o Hokage para prender todos vocês Porque é isso E nada, volta aqui, Naruto Isso que vocês estão fazendo, não se pode fazer Não, 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 eu vou para lá agora Espera, espera, tá bom, tá bom Vou falar com você agora, vem aqui Tá, o que você quer falar? Vou falar sério agora Olha, meninas, vamos falar sério com ele agora, né? Olha, Naruto, a gente tem uma coisa para te contar Então me contem logo, o que foi? O que vocês querem? Eu e as meninas estamos apaixonadas por você O quê? Como assim apaixonadas por mim? Mas o que eu fiz demais? Você está mais bonito agora Mas não, não, não Não Não, olha, espera, espera, espera Como assim apaixonadas por mim? Eu não fiz nada, por que eu estou mais bonito? E você está forte, musculoso assim agora E a gente está te achando mais bonito Não, 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 eu não estou nada forte, musculoso Vocês não podem ficar fazendo isso, porque isso é injusto E eu não gosto de ficar sem tal vez um beijo Claro que a gente pode, a gente pode fazer sim, agora vem Não, 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 chega Eu vou lá chamar o Hokage É o que eu tinha que fazer Não, 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 não Eu vou lá chamar Claro que eu vou Eu vou lá na polícia E vou chamar os Hokage para você E vou chamar também Pera, pera, olha uma ovelha Fica aí, beija a ovelha, beija a ovelha Que eu vou lá chamar a polícia Volta aqui, volta aqui, Naruto Não, 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 olha E vocês vão ficar presos aqui na cela da delegacia Você está indo muito rápido Não, 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 eu quero saber Olha, policial, olha Policial, três meninas estavam me beijando É a Sakura, olha elas aqui, ó A Sakura, a Hinata e a Inu Isso mesmo, policial E eu quero que você prenda elas Não, até aqui na polícia não Olha, policial Então me prende, me prende Isso, pronto, pronto Agora eu estou preso Pronto, agora vocês não podem entrar aqui e me beijar O que? Que prende Não, não, olha Policial, por favor Me dá um jeito de essas meninas não ficaram me beijando Prende elas O que? Prender a gente não Bota aqui Claro que sim, claro Não, ó Vai ter que prender Vai prender Vamos, policial Vou te ajudar Vai, vai, vai pra lá Não, deixa a Hinata Não, não, vai pra lá Não, não, não Vai pra lá, Hinata Agora, Sakura também Sakura também vai ser presa Não, não, não Inu, você vai ser presa Inu, você vai ser presa Para, solta a Inu Solta a Inu Solta a Inu Não, não, não Claro que sim, claro que sim Eu vou prender ela também Solta ela, barulho Não, não, não Vai ser presa também Isso, vai lá pra dentro Maroto, para, para Isso, agora entra aí Isso, pronto Não, não, não Vai lá pra dentro agora Aqui dentro, ó Vem pra aqui pra dentro agora Isso, aqui pra dentro Tá, tá, tudo bem Não, não Não, não Abre isso agora Isso, policial Obrigada Abre isso agora Não, eu vou fugir Eu vou fugir Vocês vão ficar presas aí, ó Pronto, policial Prendi todas elas E agora vocês não podem mais soltar elas Entendeu, policial Agora eu vou embora Tchau O que a gente vai fazer agora? Ele prendeu a gente aqui Vou ficar presas aí pra sempre Adeus, meninas Ai, ai Finalmente consegui me vingar Ai, ai O que foi? O que você quer? Você precisa soltar a gente Claro que não Agora que eu consegui prender vocês Você acha que eu vou soltar? Não, 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 não Vai sim, vai soltar Claro que não Senão vocês vão ficar me beijando Fazendo aquelas coisas feias Claro que não Solta a gente logo Você Só se você prometer Que nunca mais vai ficar me beijando Tá bom, prometo E nem a Nem a Rinata e nem a Ino Isso Então fala pra elas Não, não Fala pra elas Meninas, promete, promete Isso Promete rito já Vai, vai Solta a gente Mas com uma condição Qual? Se todos vocês comprarem lá Amem pra mim Comprar lá, amem? Isso Tá bom Agora abre logo E outra condição O que? Que você nunca mais Ia na minha casa Roubar as minhas pizzas Eu não Ah, ah Peraí, peraí Calma aí Que eu vou Tá, tá bom Ô meninas Ele não quer que eu deixe Não deixa mais eu roubar as pizzas dele O que que eu faço? Ah, boa ideia Rinata Você é muito inteligente Pronto, sim Prometido Vocês tem certeza? Sim Então tá bom Policial, olha Vou soltar elas agora Tá bom? Vou soltar elas Tá, tá bom Aí, aí Pronto Podem sair daí Obrigada Que maravilha Livre Agora sim Vocês estão soltos E agora Não precisa ficar Me beijando Nem fazendo nada Tchau pra vocês Tá bom Eu vou com as meninas Comer lá, amem Ah, é verdade Você tem que me pagar o lá Me vem logo Que eu não Vou pagar o lá Pra você não Claro que é Foi a promessa Que você fez Em eu te soltar Porque eu tenho a ver com isso Você soltou porque quis Não, você pegou E falou assim É, se você me soltar Eu e as meninas Vamos comprar um monte De lá, amem Pra você Essa foi a promessa Promessa é dívida Ih, você tava era sonhando Viu, Naruto Não, não, não Agora volta aqui Deixa eu falar uma coisa Com você É, falar o que? Eu só vou falar com você Quando a gente chegar Lá no lá, amem Mas eu não vou comprar lá, amem Eu vou pra minha casa Não, você tem que comprar pra mim Você prometeu, saco Tchau, Naruto Vou pra minha casa Ei, vocês três Pera, voltei aqui Ei, vocês prometeram Que ia comprar lá, amem pra mim Ei, vocês Voltei aqui Por que vocês estão fodidos Correndo assim Vamos, meninas Pra minha casa Que vamos, meninas Vocês foram até a polícia Pra poder me pegar E me beijar E agora vocês estão fugindo Ei, vem Voltei aqui Vocês três Ei, não, não Fecharam na minha Cara Ai, caramba Não, ó Vamos, meninas O que? O que? O que você quer? O que? O que? Não, não Quer saber? Eu não quero ir mais lá, menina Não, não Eu não quero ir mais lá, menina Não, eu só quero ir embora Eu só quero ir embora Fiquem aí, tuas loucas Fiquem aí, tuas malucas Fiquem aí Fiquem aí Fiquem aí Fiquem aí Tchau, tchau.